Fala, queridões e queridonas! Tudo bem com vocês? E esse é o terceiro vídeo da série Fresh Look Color Blades. E hoje quem pergunta é o Marcos Paulo Quadrado. Vamos ver o que ele tem pra perguntar para o Rafito? Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, Rafa? Tudo bom. A minha pergunta é simples, mas necessária. Eu tenho três lentes. Uma é a lente amarela, uma azul e uma... Essa daqui é... Essa é azul e uma verde eu tenho. Certo. E eu uso ela toda semana. Eu tenho elas há um mês e são lentes de um ano. E eu uso assim, uma semana uma, outra semana outra. E toda vez que eu tiro ela do potinho, ela tem uns pelinhos. Que ficam na parte que você bota no olho. E sempre que eu tiro, eu limpo, deixo impecável o potinho. E eu passo Ultracepti e esse colírio da Clan Steel. E você poderia me explicar o que são esses pelinhos? Ou como eu posso fazer pra não deixar mais esses pelinhos? Porque eu não é de sujeira. Porque eu sempre limpo elas. E sempre quando eu tiro, fica com esses pelinhos. E o potinho tá limpo, tá tudo limpinho. Você poderia me explicar se é causado pela Ultracepti ou pelo colírio que eu uso? Porque faz tempo, eu tenho um mês elas. E eu não tô sabendo como tirar esses pelinhos. Porque toda vez, eu não sei se elas estão desgastando, o que que é. Porque eu já tentei de tudo. E toda vez que eu tiro ela do potinho, eu tenho que limpar, relimpar. Até ela ficar sem esses pelinhos. Aí quando eu guardo, ela tá limpa. E o potinho também está limpo. E fica com esses pelinhos. Essa foi a minha pergunta, muito obrigado. Certo. Então Marcos, pelo que eu pude entender, você cuida muito bem das suas lentes. E eu acredito que você cuida mesmo. Porque se você fala, é porque você faz. Esses pelinhos não são nada mais, nada menos que poeira. Perguntei pra um amigo meu, dermatologista não. É que eu confundo. No canal aqui tem coisa pra pele, tem coisa pra cabelo, tem coisa pra lente. Pro oftalmologista. Gente, será que eu falei, será que eu falei no vídeo passado? Nossa, será que eu falei errado no vídeo passado? Enfim, eu perguntei pra um oftalmologista e ele confirmou o que eu sabia já. A poeira a gente não consegue ver. A poeira é transparente. Algumas assim, quando tem um reflexo de sol assim, a gente consegue enxergar. Mas normalmente a gente não vê. E a poeira, quando a gente tá com a lente na mão assim, pra colocar no olho, é muito fácil, nesse pequeno espaço de tempo, a poeira cair dentro da lente e você colocar. Daí que vem aquela equitaçãozinha, você tira, lava, tá tudo bem. Mas na hora de você guardar, que esse é o seu problema, né? É que no dia seguinte você enxerga lá a sujeirinha dentro do potinho, né? Então, não quer dizer que essa poeirinha, ela crie cor. Mas, como ela está fechada e no escuro, não sei o porquê, mas você consegue enxergar ela depois. Ela fica um pouquinho mais forte, não sei explicar. E ele não soube explicar também. Mas, graças a Deus, a poeira não causa nada de ruim na lente. Mas eu tenho uma dica pra você que se incomoda quando você vai colocar a lente no olho, nesse meio tempo cai a poeira e irrita o seu olho, porque o do potinho não tem solução. A poeira sempre cai lá, não sei o que seja rápido, mas não tem problema, como eu disse. Você pode usar isso aqui, ó. Você cata a lente do potinho e você enxágua ela. Você coloca o líquido nela que vai escorrer toda a poeira. E com ela deitada, você pega ela assim e já coloca rapidinho no olho. Então, é quase impossível cair poeira. Porque, às vezes, você acabou de limpar a lente, lavar a lente, você vai colocar no olho e começa a arranhar. Por quê? Porque caiu uma poeirinha na lente e você colocou no olho, aí já deu aquele problema. Aí você fica... Aí tem que tirar e limpar. Aí você limpa, coloca o olho de novo, aí tá perfeito. Porque a bendita da poeira conseguiu cair na sua lente. Respondi a sua pergunta? E vamos ao vídeo de hoje. E a lente escolhida é essa aqui. Eu espero aqui embaixo o seu comentário sobre o que você achou dessa lente e qualquer outra pergunta que você tenha. A lente escolhida é essa aqui. A lente escolhida é essa aqui. E é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui lá tem as minhas redes sociais se você quiser me seguir. Fique com Deus. Se inscreve no canal. Até amanhã e tchau! 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 Tchau!